Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje para mostrar isso aqui pessoal, S-Poupas. Eu sempre venho fazendo vídeos sobre produtos naturais, sucos naturais, para aumentar a imunidade e tudo mais. Só que aí eu descobri a S-Poupas. E a S-Poupas eu fui conhecer a loja da S-Poupas e conversando com o Eduardo, que é o proprietário, o cara que criou tudo isso e pedi explicações para ele e não teve explicação melhor. E aí eu falei, vou falar da S-Poupas. Não, eu resolvi chamar o próprio Eduardo aqui para que a gente possa estar explicando melhor o que é e como que é produzido, como que ele traz esses produtos para cá. Ele já chegou. Aqui, olha. Grande, Eduardo. Tudo bem, cara? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, com licença. Por favor, já chega entrando na cozinha. Obrigado. Eu vou colocar o microfone aqui porque você é que vai falar. Eu estava falando aqui, Eduardo. Primeiramente, prazer aí ter você aqui na cozinha, do canal Quero Treinar. Eu falei o seguinte, eu falei que eu fui até a loja, pedi uma pequena explicação de como que são as frutas e tal. E, cara, você me deu uma aula. Além de tudo, você explicou de onde que vem, como que é feito. E eu vi que não é qualquer coisa, então chama aí você aqui que é pra falar. Obrigado, cara. Então, vamos falar pro pessoal lá, porque são frutas congeladas. A praticidade fala mais alto aqui, né? Sim, realmente, é. Então, eu gostaria de saber de onde que vem essas frutas, qual o diferencial, assim, dessas frutas, né? E, pessoal, daqui a pouco eu vou deixar o próprio preparar. Ele já deu a dica aí do que vai fazer pra mim, mas vai ser ele que vai comandar a cozinha hoje. Mas fala aí, Edu. Valeu, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal e poder falar um pouco dos nossos produtos. Basicamente, a gente começou essa ideia, o fato de eu ter morado fora há mais de 10 anos. E eu tinha esse costume já de fornecer polpa de frutas, sucos naturais para os meus filhos, né? Legal. Quando eu voltei pra São Paulo, eu vi que a gente não tinha um produto de qualidade, né? E, coincidentemente, a região da família da minha esposa é um grande produto de frutas para indústria de polpas. E a gente criou essa empresa, essa ideia, junto com o meu cunhado, com o Diego, com a ideia de estar trazendo um produto de alta qualidade aqui pro mercado, principalmente de São Paulo, a princípio. E trazer uma oferta de variedade. A gente tem mais de 30 produtos. Nossas polpas são 100% naturais, sem adição de água, açúcar, conservante, corante, nada. Não tem, literalmente, nada. E, além de uma variedade grande de produtos, de sabores que são difíceis de achar, né? Sim. Como ciriguela, tem caju, cajá, cacau, que muita gente não sabe que o cacau não é um chocolate. Então, a gente acaba trazendo muita coisa e trazendo misturas também interessantes. Inclusive, foi uma sugestão que eu dei pra Mário, pra gente fazer aqui com o açaí, com o poaçu, que já vem pronto, misturado. Então, a gente traz isso também, traz as frutas congeladas também, o morango. A gente traz ciriguela congelada, um gu, manga. Então, a gente sempre tá trazendo novidades pras pessoas. E, além da qualidade do produto, um preço realmente muito competitivo. E, desculpa por interromper, o diferencial mesmo, pessoal, que eu vi, é quando você pega as polpas em supermercados, esses lugares, você vê que é um negócio ali, praticamente um suco batido e triturado. É um gelo. É um gelo saborizado. É, e o que me deixou, eu olhei assim, falei, caramba, esse é diferente. Porque eu via que a polpa tá ali dentro. Como ele falou do cacau, eu olhei e falei, caramba, a polpa, você abre e tá ali a polpa. Então, é mais do que maravilhoso todas essas informações. Obrigado. Obrigado. E aí, você... Mais alguma coisa? Eu tô cortando ele, porque eu já tô querendo tomar o suco, pessoal. Tá tudo preparado aqui, ó. Eu tô acelerando ele, porque eu tô querendo essa maravilha. Isso. Basicamente, a sugestão hoje é fazer tipo um smoothie, só que sem banana, né? A gente vai fazer... A gente vai bater o morango e vai usar a polpa de açaí cucupuassu e vai colocar o whey protein. O whey protein. Ah, tá. Eu tirei uma dúvida, eu até perguntei pra ele agora há pouco, que é banana. Você simplesmente não vende banana congelada, porque até mesmo a banana ela fica meio que preta, né? Isso, ela escurece. Ela escurece. Mas eu vi que um dos smooths, né? Ele vem banana com morango. Com morango. Isso, isso. E aí ele não fica escuro, né? Não, é. É porque o morango se sobrepõe à cor da banana, né? E aí, foi um dos primeiros produtos que a gente trouxe, só que como a gente tava começando ainda, acabou não atingindo o público que a gente tava procurando. Só que agora, quando a gente tá mais conhecido, e as pessoas também já começam a saber o que é o smoothie, isso tá muito na moda nos Estados Unidos, a gente vai voltar com essa linha de smoothie também, muito forte do Neticiano, que basicamente é um alimento, né? Se eu substituir com a refeição, principalmente com o produto 100% natural, né? Sim. Gente, a combinação dos alimentos faz com que você tenha vários benefícios no corpo, imunidade e tudo mais. Eu vou trazer alguns vídeos aqui no canal, falando, usando essas polpas naturais com algumas coisas, como cálcio, e a gente pode incrementar ali com o que a gente tem para potencializar cada vez mais a nossa saúde, né? E aí, ele deu a ideia de fazer um suco hoje, né? Sim. Pelo que eu vi aqui, além da imunidade, vai ser um suco proteico, que eu vou, eu já falei pra ele, ó, quero colocar o whey protein. Sim, sim. Aí ele falou, opa, essa combinação é legal. Então, não tenho nem dúvidas que vai ficar maravilhoso. Uma pergunta, vai açúcar ou não? A pessoa escolhe. Eu, geralmente, não coloco açúcar. Não precisa, né? Não precisa, é natural e, além de alimentação saudável, é gostosa, né? É um creme, vai ser um creme bem gostoso. Tem gente que gosta de botar mel. Mel. Tem gosto. É, mas não quiser quebrar, assim, a rotina, botar o louço de leite também, vai ficar legal também, mas fica a critério da pessoa, do momento da pessoa, do dia de semana, do objetivo que a pessoa tá buscando esse tipo de alimentação. Então, e o legal é isso, que ela se adapta de acordo com a necessidade e o momento da pessoa, né? Isso que é legal. Perfeito. E aí, vamos pro preparo, então. Vamos lá. O que que você... Bem, eu vou deixar você aí na cozinha pra mostrar como que vai fazer. Eu só vou abrir o liquidificador. É a única coisa que eu vou fazer e depois eu vou tomar. Bem, tudo preparado. Deixo com você agora, grande Edu. Tá, vamos lá. Pra onde começa, né? Basicamente, a gente vai fazer um creme, né? Que vai ficar um pouco mais de um copo. A gente vai usar 300 gramas. Tem gente que gosta de pesar, né? Ser mais preciso, mas aqui a gente vai no... No olhômetro. Eu sou do olhômetro também. Eu nem tô. A gente ainda tem uns 300 gramas de morango congelado. O legal aqui agora é que a gente vai cortar isso com o sabor do morango com uma mistura que a gente faz, que é bem legal, que é cupuaçu com açaí. É 50% de cupuaçu e 50% de açaí. Nossa, legal. E são duas frutas brasileiríssimas, né? Já tudo pensado, né? Já tá tudo pensado assim no sentido de dar uma experiência diferente pras pessoas, né? Porque no mercado você acha só cupuaçu ou só açaí. Ou você acha aqueles cremes que já estão com alguns produtos químicos. Então a ideia é dar essa opção das pessoas variarem, né? E no caso de ter essa opção do açaí cupuaçu, né? Faz com que esse processo não seja um processo doloroso praticamente. Porque a alimentação é um dos prazeres que a gente tem na vida, né? Sim. E você pode se alimentar bem de forma saborosa e ter uma variedade de estar trocando as coisas, né? Então o açaí agora, você bota outro sabor que se goste. A gente fica até enjoativo também, né? Fica enjoativo, é. Se bem que é natural, não tem como ficar enjoativo, né? Isso. E agora a gente vai botar o whey. É. A gente vai precisar de água também, né? Gelo. Gelo? Água e gelo? Não, só gelo. Só gelo? É. Caramba, não vai água? Eu quero botar só um pouquinho por causa do liquidificador que como não é um liquidificador caseiro. Eu já tacava água, mas é bom saber essa dica aí porque é melhor ainda. É que ele vai ficar tipo um creme, né? Ah, por causa do calorzão, acho que fica legal um creme. Gente, eu fazia do meu jeito, ó, quando tiver bom de gelo, você fala, hein? Vamos botar mais um pouquinho. Bem, a gente vai regulando. O legal é que vai se adaptando à medida que a pessoa queira. Se a pessoa quer mais líquido, pode colocar água. Se quer ficar com um milkshake um pouquinho mais líquido, joga água. Se não, se quiser como um creme mais concentrado, joga gelo ou se joga banana. Se colocar banana, fica muito legal também. É por isso que eu trouxe ele aqui, gente. Eu falei pra vocês que eu tive uma aula. Agora eu tô tendo mais uma aula de uma forma de preparo que eu não sabia. Eu já jogava água. Água direta. É. Nossa, é pra fazer suco. Ia ficar legal também. É, né? Aí pode... Não, vai comandando aqui, ó. Aqui é o pulsar, né? Aqui é o... Aqui que é o pulsar. E aqui é... Show. Aí você que comanda aí. Gente, é muito bom aí, ó. Mexe, mexe, mexe. Gente, é perfeito. Já dá pra ver. Já tô querendo comer assim, ó. Mas é... Tá fazendo já o creme, né? Sim. Nossa, gente. É, parece que até colocou leite condensado dentro do negócio, gente. Ó. Gente, sensacional. Ó. Aí já tá tomando foco, né? Não, é ir rápido, né? Tem algum... Algumas frutas que você coloca, fica um ano aí pra... Ó. Tá, assim uma coisa... A gente... Nesse caso aqui, a gente pode até escolher a... Como pode ficar, né? Por exemplo, eu vi um pedacinho de morango ali e já comeria assim mesmo. Já é. Eu não tenho mix aqui, né? Então se você quiser patrocinar o canal aqui, trazendo o mix, manda pra gente aqui que a gente mostra pra vocês também. Quer filmar aqui? Vai ver o... Bem, olha só como ficou a textura. É desse smoothie, né? É um smoothie, na verdade. Olha. E não precisou colocar a banana pra ficar aquela textura mais cremosa, né? Ficou um negócio perfeito. Tá pronto? Tá pronto. Ah, então por favor. Vamos... Já que tá pronto, né gente? Vamos colocar aqui. Né? Ó. Olha só. É uma refeição aí. É uma... É uma refeição. Ó, eu ia colocar tudo aqui, mas é... Não, pode colocar. Não, eu vou colocar no outro aqui. É, eu ia colocar no outro, mas não quero tomar tudo não. Você vai ter que brindar comigo. Passa a espátula aí dentro. Aí, o trabalho em conjunto aí, ó. Isso. Tá bonita. Você vê um pouco do açaí, um pouquinho mais escuro, né? Sim, é. Gente, perfeito. Vou pegar... Calma aí que eu vou pegar colher. Colheres. Porque... Gente, sabe aquela hora que você tá assistindo televisão, né? Tá ali... Você assiste Netflix, Disney Plus, etc e tal. Simplesmente vocês vão poder deliciar isso aqui. Então, cara... Agora vamos ver se tá bom, né? O chefe de cozinha aqui fez... Vamos ver aí, ó. Cara... Sensacional. Pra que colocar açúcar? Gente, cara... Ó, eu confesso pra você que eu sou um pouquinho viciado em açúcar. Eu tenho que adoçar. Paladar de criança, né? Tem que adoçar o negócio ali. Mas... Não precisa. Não precisa, cara. Eu vou parar de comer... Açúcar. Tá? Isso eu já garanto pra vocês a partir desse vídeo agora. Porque as frutas são realmente... É... Sensacional. Obrigado, cara. Edu, cara... Você tá de parabéns. Obrigado, cara. Detalhe. Detalhe. Essas frutas vêm de onde? Você me falou da outra vez que vêm da... Vem da Bahia. Da Bahia. Uma cidade chamada Taperuá. Que fica na costa do Dendê, da Bahia. Essa cidade é a região produtora de frutas. E grande parte da... 90% das nossas frutas vêm dessa região. As frutas congeladas, o morango, o mirtiro, a mora que a gente também vende, isso vem mais pro sudeste e centro-oeste. Mas todas as nossas roupas vêm da costa do Dendê, lá na Bahia. É. Por enquanto você tá só em São Paulo, né? Você distribui, envia pra São Paulo inteirinho, como que é? Toda a cidade... Atende toda a cidade de São Paulo. E a cidade esperta aqui da Zona Sul, né? No Diadema. A gente consegue atender. São Paulo é muito grande, né? Mas a gente consegue, a gente usa a empresa de logística, que é um parceiro nosso. E a gente faz entrega pra toda a cidade de São Paulo. A gente entrega no mesmo dia. Então, se a pessoa precisa comprar, a gente tem um link, um menu eletrônico. A pessoa pode comprar de noite em casa. E no outro dia, a gente já tá enviando de agosto com o cliente, de manhã ou de tarde. Faz entrega no mesmo dia. Desculpa mais uma vez, eu tô atropelando ele direto. Mas eu vi que tem um aplicativo que já dá pra pessoa entrar lá e já pedir, né? Faz o pedido. Isso, a pessoa faz o pedido 24 horas por dia. O link tá no ar. E paga com pix ou cartão. E quando a gente abre a loja, 9 da manhã, a gente já tá com as pedidas. Já começa a despachar logo pros nossos clientes, né? Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Não só o Instagram. Vou deixar o link, através de link também, né? Vou deixar o link do menu. Por exemplo, tudo certinho aqui, só esse poupas aqui embaixo. Não vou colocar mais links nenhum. Só esse que é pra vocês estarem aí se beneficiando, pedindo e consumindo essas maravilhas. Que vai fazer parte da minha vida. Já faz há um bom tempo, desde que eu conheci o Edu aqui. Nada mais, nada menos, trazendo os pratos de vocês, que aqui eu só coloco aqui no canal coisas que eu consumo. E em breve vem aí com mais receitas, colocando vários outros ingredientes pra potencializar cada vez mais para o objetivo de vocês. Então, o objetivo de vocês, qual que é? Coloca aqui embaixo, tá? Que a gente vai estar sempre fazendo pra vocês. Beleza? Mais alguma coisa, Edu? Não, eu retribuo ao seu convite. Espero, eu te convido pra visitar a nossa loja mais uma vez. E te apresentar algumas novidades que chegaram. Acho que você vai gostar bastante. Ah, como eu vou gostar, gostar é pouco. Vou amar, né? Então, já tá combinado. Eu vou mais uma vez lá na minha casa, na loja. E com certeza eu vou ter que levar a loja inteira. Se deixar, vou levar tudo. Não, vou deixar. Espero, vai ser um prazer te receber lá mais uma vez. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, grande abraço a todos. Já deixa aquele like. Entra aqui no Instagram da AES Poupas. Compartilha esse vídeo pra seu amigo natureba. Ou aquele que não é natureba ainda, mas que tem que tomar jeito. Tem que tomar atento, né? Manda pra ele também e se inscreve no canal. Bom, então um grande abraço a todos. E até a próxima dica, gente. Fui!